Fala galera, se inscrevam aí no meu canal do YouTube e bora agora Among Us com personagens de anime. Aqui ó, tem o Kira, Itachi, Obito, Jiraiya, Naruto, Sasuke. Primeiro Among Us aí, só com personagens de anime. Valendo, bora! Essa live tá rolando aqui no TikTok. Eu passo live no TikTok de segunda a sexta, de seis às oito. Então, o link pra minhas redes sociais tá aí na descrição. Dá uma olhada, não se esquece de se inscrever. Tamo junto galera, bora! Vamos lá. Já sou o Kira, já tem o Obito aqui comigo, vou ficar... Opa! Ah tá, eu pensei que ele fosse entrar na vent. Se ele já fosse dar esse mole de primeira, mano, aí não ia dar certo. Não ia dar certo mesmo. Opa! Vou fazer logo isso aqui. Caraca! Itachi morreu. Já, mano? Mataram Itachi, mano. Tadinho. Pensei que era ele que ia matar o clã inteiro. Matou na elétrica na minha frente. Quem matou na elétrica? O branco? Beleza, vale o pôr de branco então. O Sasuke matou... O irmão? Sasuke matou o irmão? Clã... O Uchiha... Acabou. Clã Uchiha acabou. Ih, escreveu Uchiha errado ainda. Foi mal, foi mal. Me perdoem, fãs de Naruto. Escreveu muito rápido. Vamos lá, bora, bora. Faltou o Jiraiya. Só faltou o Jiraiya. Vamos lá. Não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal, galera. E, ó, link pro meu Instagram e tudo aí na descrição. Sabia, mano. Sasuke deu muito mole. Ele é muito impulsivo. Pô, já acabou. Bora mais uma. Bora mais uma. Bora mais uma que a gente só foi muito rápida. Game. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Ah, tá bom assim. Entrando a galera aí. Itachi. Inuyashi, Naruto, Kira, Gaara. Boa. Jiraiya. Só tem basicamente Naruto aqui, né? Eu que tô de Kira, impostor aqui, né? Sasuke, bora. Sou narutada. Então vai ser basicamente... O Among Us, narutão, né? Eu que tô de Kira aqui, né? Quem é o suspeito? Sempre é o Kira. Vai, 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 vai. Impostor, impostor. Ó, Itachi saiu. Ah, mano. Cara, só que e aí, impostor? Uma vezinha. Vamos lá. Vamos ver se nessa eu ganho. Não tem nada pra fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Admin, vamos lá, fazer o cartão. Tentar fazer isso rápido, né? Esse cartãozinho aqui, você sabe. Putisgrila. Ah! Foi! Caraca, mano! Caraca! Meu Deus! Isso nunca aconteceu antes. E aí? Morreu dois. Ah, um saiu e o outro... Foi. Ó, tão acusando o Sasuke de novo, mano. Caraca, duas vezes o Sasuke não dá. Aí não rola. Não, aí não rola. Pô, Sasuke então, né? Sasuke então, né? É, se não for o Sasuke, é ele. Vambora. Não, essa foi a época agora do cartão. É o novo truque pra passar o cartão. Tu passa no ódio que vai. Caraca, duas vezes seguidas o Sasuke, mano. Não acredito. Não acredito. Bora de novo. Bora mais uma que tá muito rápido isso aqui, gente. Deixa eu sair. Eu vou sair e criar uma sala com dois agora. Vou criar aqui, ó. Dois impostores. Ó, vai aparecer na tela aí o código, hein? Quem quiser entrar, só vê na live aí. Pronto, galera. Tá o código aí pra quem tá na live. Bora. Lembrando, hein? Entra com o nome de personagem de anime. Que é o objetivo aí hoje. Pô, duas vezes o Sasuke. O Sasuke é muito traidorzinho, né? É, tava destinado ao Sasuke ser o traidor. Na moral, cara. Vambora. Tamo junto, galera. Não esquece de seguir aí, hein? Deixar aquele likezinho maroto. Tamo junto. Inari, Tanjiro. Ó, Tanjiro, Kirito. Boa. Agora tá variado. Ryuki, Obito. Ah, só os traidor, só os malucão aqui. Só os doidos. Orochimaru. Aí, caraca. Orochimaru. L, ó. Kira versus L. Quem poderá ser aqui, ó. Eu e ele aqui. Fica paradinho aqui. Ah, pô. Era pra ficar parado. Acho que deu pra tirar uma fotinho pro... 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 Pro thumbnail. Vamos lá. E Minato. Cadê o... Cadê ele? Ah, tudo bem. Vamos lá. Foi. Vambora. Tá valendo. Vambora. Opa! Olha isso! Olha isso! É o Kira e o Ryuki que te impostou. Essa vai ser a thumbnail. Na moral. Thumbnail total, gente. Thumbnail total. Nossa, mito. Mito demais. Mito demais. Mito demais. Bora. Vai ser a live dos assassinos, gente. Eu vou fingir aqui, né? Enquanto isso, eu vou sabotar a usina pra ninguém esperar de mim. Não, pera aí. Não dá pra sabotar, não. Acho que ele já sabotou. Eu vou sair daqui do task. Só espero que ele não faça merda, né? Se ele fizer besteira, ele ferra comigo e com ele. Pô, se o Tanjiro souber... Cara, se o Tanjiro souber... Se alguém estiver roubando e vendo a live, já sabe que sou eu, né? Aí é sacanagem. Calma aí. Calma aí. O que que ele falou? Ninguém morreu. Ah, não. Ah, na moral. Sendo ou não, vou no Minato. Tira o Minato, porque, pô... Com certeza ele tá roubando e vendo a live. É, ó. Tão me defendendo. Tão defendendo o Kira, pelo menos. Tô o Kira e o Ryuki aqui. Pô. Ah, deram mais skip, cara. Cara, não confiaram em mim. Ninguém confia no Kira, né? Na moral, mano. Eu vou... Cara, na moral. Eu vou estar de olho nesse cara. Eu vou estar de olho nele. É o Minato, né? Tá bom. Eu vou lá no Minato e vou matar ele. Deixa eu só botar primeiro. Ó, deixa eu botar aqui, né? O Miguelzinho. Calma aí. 59, 2, 60. 60. Olha, deixei meu álibi. Deixei meu álibi aí. Caraca, mano. Ninguém tá morrendo. Por que ele fez isso, cara? Tira. Ele mata. Ó, só vai verde escuro. Só vai verde escuro. Vai lá. Só vai verde escuro. Isso aí. Tira ele. Confia em mim aí, ó. Vamos lá. Deidara confiando na gente. Vamos lá. Todo mundo do mal confiando na galera. É o clã da Akatsuki confiando no Kira. Isso. Se ferrou, mano. Caraca. Na moral, se ele tiver vendo a live, já se ferrou. Menos um. Menos um. Bora. O outro tem que matar também, cara. O Ryuk. Ninguém desconfia do Ryuk. Ah, droga. A usina está fechada. Quem foi que fez isso? Ah, caraca, mano. A galera não está deixando jogar. Na moral. Vamos jogar na moral. Na moral. Vamos jogar na moral. Gente. Ninguém matou ninguém ainda. É, cara. Vou branco. Vou branco. Vou branco. Vou usar isso ao meu favor. Eu vou usar essa chatice ao meu favor. Ou azul. Ou azul. Vamos lá. Bora, 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 bora. Vamos ver se a galera acredita em mim, cara. Eles confiam em mim mais do que confiam na verdade. Porque não dá tempo. Eles estão ficando muito juntos, cara. E eles estão... Isso. Menos um. Cara, é só o Ryuk matar alguém, cara. Começa a matar. Porque a gente ganha. Eles estão de coplô. Eu vou ter que, talvez, matar na frente de todo mundo. Antes que tenha reunião. Antes que tenha reunião. Vai, 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 vai. Ah, eu não posso matar. Que droga. Eu não posso matar. Mata aí. Ah, droga. Tem gente aqui. Ah, droga. 30 segundos de coisa. Putz, grila, cara. Calma, calma, calma. Vamos na Mad Bay. Vamos na Mad Bay. Calma. Calma. Preciso sabotar. Preciso sabotar. 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 Aqui, elétrica. Vai. Vai, vai, vai. Droga. Ai, estou jogando muito mal, mano. Alguém vai morrer ou não? Mano do céu. Mano do céu. Ah, vou tirar o azul. Vou tirar o azul. Vou tirar o azul. Nem estava lá. Estava na câmera e me viram lá. Ó, estão acreditando em mim. Ah lá. É, pode estar roubando, gente. Mas a galera confia demais em mim. Eu vou ganhar assim mesmo, cara. Pode roubar. Pode fazer o que for. Esse vai ser o jogo do pensamento do Kira. Acabou. Mas eles querem dar skip, cara. Cara, eu tenho que matar. Caraca, quase. E estão desconfiando. Mano, acho que eu vou nesse azul. Eu vou nesse azul. Salve, Duda. Tamo junto. Caraca. Vou fingir aqui, vai demorar um pouquinho. Ah, já botaram. Droga. O cara está me seguindo. O filho da mãe está me seguindo. Ele vai anunciar outra reunião. E vai dar ruim. Ele vai anunciar outra reunião e vai dar ruim. Caraca, eu preciso conseguir fazer alguma coisa, cara. Opa, o dois. Boa. Matei o Obito. Vente. Sai. No meio da crise. No meio da crise. Vai, 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 vai. Mata alguém, cara. Mata alguém, Ryuky. Vai. Mata alguém, Ryuky. Vai. Bora, Ryuky. Ajuda o Kira, mano. Eu sei que é o Kira que pensa, mas... Calma, calma. Quantos estão? E... É o L. Caraca, é o L, mano. Na moral, essa vai ser épica. O vermelho? Ih, o vermelho é o Ryuky. Ih, vão tirar o Ryuky. Caraca. Deidara ou vermelho? Qual? Primeiro. Qual o primeiro? Se não for ele, é o... Deidara, então. Se não for ele, é o Deidara. Se não for ele, é o Deidara. Mas... Ah, tá. O Deidara morreu. Tá bom, tá bom. Ah, tá. Ah, tá. Vai. Eu vou ter que tirar o Ryuky. Ele deu muito mole, cara. Ele não tá matando. Tô até com o fone preso aqui. Caraca, eu não posso perder essa, cara. Não posso perder essa. Calma. Eu tirei pelo menos a galera que tava desconfiando de mim. Eu preciso votar... Eu preciso matar o Tanjiro. Preciso matar o Tanjiro, cara. O Tanjiro desconfia de mim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quase que acabou a bateria do meu celular que tá na live também. Calma, 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 calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, esse cooldown vai me matar. Esse cooldown aqui vai me matar. Preciso sabotar alguma coisa. Droga. Ele tá sabotando sozinho, eu acho. Ele tá sabotando... Calma, 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 calma. Sabotar o 2, sabotar o 2, calma. Deixa eu sabotar a elétrica, calma aí. Vai, sabota a elétrica. Isso. Espera alguém vim, espera alguém vim, espera alguém vim. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 vai. Droga. Droga, se alguém vir eu ferrou. Hum, droga. Tomara que ele... Tomara que ele não esteja sozinho. Ah, droga. Eles desconfiam de mim. Droga, os dois desconfiam de mim. Aí, ferrou. Por quê? Ah, droga. Eu tenho que desconfiar do marrom. Marrom. Não fez nada? Ah, cara. Eles provam um pro outro. Filho da mãe. Mano, o L me ganhou. Caraca, fui... Kira foi derrotado finalmente pelo L, galera. É isso. O Kira foi derrotado pelo L. Assim não dá. Putz, é isso aí, gente. Tamo junto.